Essa relação entre executivo e legislativo. Caio, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, doutora. Bom, eu não vou conseguir disfarçar o meu entusiasmo e confesso até o meu nervosismo com essa estreia. Então, que Deus ilumine aí os meus pensamentos para que eu possa dar aí uma singela contribuição para o debate público. Vamos pegar carona na fala do senhor Davi Alcolumbre. De fato, essa tensão aí entre governo e Congresso, nisso tudo é interessante observar o que a Constituição estabelece. Aliás, já no seu artigo 2º, que prevê mesmo que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. Essa é a expressão do texto constitucional. Só que, até 2019, o Congresso brasileiro não era independente, porque o Congresso era comprado. Comprado com liberação de verba pública, comprado com indicação de cargos, loteamento de ministérios, financiamento de campanhas eleitorais, até com propina. Tá aí o mensalão, o petrolão, que não nos deixam mentir. A tal da governabilidade era fruto dessas transações imorais que garantiam ao governo uma base de apoio no Congresso. Portanto, a independência entre os poderes era um grande faz-de-conta no Brasil. E isso é gravíssimo, porque o parlamentar é eleito para votar conforme a sua convicção política, em nome do interesse público. Não motivado por interesses particulares, circunstanciais e, muitas das vezes, interesses exclusos. Com a posse do novo governo, esse sistema viciado, conhecido como presidencialismo de coalizão, ele foi suspenso. E os deputados e senadores fisiológicos perderam os tais favores presidenciais. Isso é fruto de uma maturidade democrática no país. Só que amadurecer dói. Por isso que o Congresso, que antes era mimado e agora é independente, ele grita e esperneia. E fazer birra, convenhamos, até faz parte do jogo político. O problema é que o Congresso tá fazendo birra com orçamento público. Tá promovendo uma farra fiscal inconsequente, em desacordo com a vontade da maioria da população, que elegeu um governo com viés liberal na economia e que zela pelo equilíbrio nas contas públicas. Então, voltando à Constituição, não adianta o Legislativo conquistar essa independência e promover tanta desarmonia. E a maior responsabilidade por essa tensão entre governo e Congresso não são as falas intempestivas do presidente, como colocou a Gabriela. São os vícios de uma velha política acostumada a parasitar a máquina pública. E aqui, Gotino, a gente tá falando de carrapatos que, muitas vezes, são maiores que o boi.